Ah, e já melhorou! Aí eu já ia ver isso como um papel! Eragaki o da shi tai desu ga ikura no ikura no na 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 aí eu vou botar aqui embaixo ou hareba 出す ka Bom, que te é uma questão de enviar, né? Não, peraí, vou te dizer o que que é. Aí as nossas opções são um, kipo. Não, já excluí a quatro. Dois, kite. Três, futor. Quatro, okane. Né? Vamos ver, vamos ver essa frase. Vamos analisar essa frase primeiro, só para você entender a estrutura dela, porque na verdade tem várias coisas aqui nessa parte. Eu acho que você não entendeu muito bem essa parte aqui e isso está atrapalhando a sua resposta. Ó, quando eu falo assim ikura no, eu estou perguntando um produto de quanto eu preciso para realizar uma ação específica. Por exemplo, deixa eu pensar aqui. Eu quero comprar uma carne, mas eu não sei qual carne é boa ou não. E dependendo do preço, se eu comprar uma carne muito barata, se eu comprar uma carne muito barata, ela pode ser ruim, não é verdade? Uhum. Mas eu nunca comprei carne, então eu não sei. Então eu pergunto para a pessoa, eu tenho que comprar carne de quanto? Eu tenho que comprar uma carne de quanto para ser o necessário, para ser o bom, né? Então eu pergunto. Eu pergunto. Eu devo comprar a carne de quanto? Então, essa forma ba-ides-ca, que você vai usar um verbo ba, é sempre um verbo na forma ba-ides-ca. Você está querendo saber o que você deve fazer. O que eu devo fazer nesse caso? Então, aqui é, eu devo comprar uma carne de quanto? Eu devo comprar uma carne de quanto? De quanto? De quanto de dinheiro, né? Quanto deve custar a carne que eu preciso comprar para dar tudo certo? É basicamente isso. Entendeu? Essa frase. Entendi. Aí, aqui, no caso, a pessoa já explicou o que ela quer fazer. Ela quer mandar um cartão postal com desenho, né? Ela quer mandar esse e-ra-ga-ki aqui. Vou botar a cor melhor. Verde. Ela quer mandar esse e-ra-ga-ki. E-ra-ga-ki o dasu. Das-tai. A forma tai. Você conhece? Sim. Conhece, né? Quer fazer com alguma coisa. Isso. A pessoa quer mandar esse e-ra-ga-ki. E-ra-ga-ki o dasu. Da-ti-ta-in desu. Da-ti-ta-in desu. Ikura no alguma coisa. Ela precisa de alguma coisa para mandar esse e-ra-ga-ki. E ela não sabe o de quanto ela vai comprar. Ikura no alguma coisa. Oh, haré-ba-i desu. Esse verbo aqui é o verbo colar. Haru. Afixar. Afixar. Kipo é só... Não significa bilhete, né? Kipo. Então, kipo é bilhete. Então, não é esse, né? A gente já pode excluir. Porque você... Você não vai colar... Você não vai colar o bilhete, certo? Sim. A quadra também está excluída. Você não vai colar o dinheiro. Você não vai colar o dinheiro. Agora, tem essas duas. Você sabe o que significa? Não. Então, essa é a questão... Uma das questões que mais dificulta na prova de proficiência é o vocabulário. Tem que aprender bastante vocabulário, porque essa é uma questão simples. Que se você soubesse o significado dessas palavras, dessa aqui, por exemplo, sabe? E dessas aqui, não seria um problema. Mas como você não sabe o significado, você começa a precisar... Você começa a precisar imaginar um monte de coisa. Ai, será que é? Será que é isso? Ai, a gente começa a inventar uma coisa que não tem nada a ver com a frase. Né? Eu sei bem como é que é isso. Se a gente tenta pegar cada pedacinho que a gente está entendendo e fazer algum sentido com essa frase, porque a gente não sabe o sentido, o significado de tudo, às vezes a gente acerta. Às vezes, não. Né? Né? É. Não é isso. Não é isso. Então, é que tem. Então, é a dois. É o que tem. Que tem. Essa aqui, eu sou muito fraca, né? Essa sangue. Às vezes, eu também, quando eles dão aquelas informações, se é negativo, positiva, dá-star, destá-me. E eu erro muito essas coisas. Puts, como eu odeio essas coisas. É, isso aí é uma coisa que você tem que acostumar com o tempo, né? Que tem. Então, a frase fica, eu preciso mandar um cartão postal com desenho. Eu devo comprar um selo de quanto? Quantos ienes, né? Porque tem selo mais barato, mais caro. Aí, você tem que comprar o selo para colar. Beleza. Legal. É igual essa nova. A nova, eu também errei, porque também... Esse... O que é esse? Esse é o Adatê. Eu errei. As dez que eu fiz, eu errei a quatro, era cinco. A sete, eu não consegui. Eu pulei, porque eu não entendi. A nove, eu errei. Na aula de hoje, você quer ver essas questões, então? Ah, pode ser. Vamos fazer isso, então. Então, você fez aquele exercício? Eu não estou te ouvindo. Oi. Paula? 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 Eu entendi exatamente o do Iori. Oi, oi. Só que em outras, eu fiquei com um pouco de dificuldade de não usar. Oi? Peraí, repete o que você falou, que ficou mudo por um minuto. Eu perguntei para você, você fez o exercício, aí ficou mudo. Repete para mim o que você disse. Não, que eu fiquei com dificuldade na aula de usar um ou outro. De usar o outro? Não, usar as opções, né? Só um minutinho que eu tenho que colocar para carregar o computador, senão eu não vou. Ele vai parar. Deixa eu pegar aqui. Meu Deus. O celular também não está carregando essa porcaria. Agora carregou. Eu, hein? O celular é maluco. O celular é doido que eu fui arrumar, comprar celular aqui. Maluco, às vezes ele carrega, às vezes ele não carrega. Putz, que doido. Ele está com mal contato. Deixa eu ver. Nossa. Eu vi uma cor estranha, não sei porquê. Então, você estava falando do exercício. Você teve dificuldade de fazer? Sim, né? Eu entendi, mas aí na... Eu entendi na hora, mas aí na hora de fazer, eu tenho dificuldade. Eu entendi bastante o Ioro e eu consegui finalmente entender. Mas os outros eu fiquei com dúvida. Entendi. Na hora de fazer. Então, vamos ver se dá tempo da gente fazer uma correção daquele exercício também. E eu vou passar para você, então. Vamos fazer assim. Vamos corrigir isso aqui e depois tentar corrigir o outro exercício, tá? Tá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você disse que tinha algumas antes dessa sete aí, da oito, que você teve problema. Qual que você errou? Eu errei a quatro, a cinco, a sete, eu não entendi. Deixei em branco e a nove. A quatro, a cinco, a sete, a nove. A oito a gente já viu. Nessa página são essas, né? Foi o único que eu fiz. Estava fazendo ontem, mas... Por que que você começou por aqui? Não, eu comecei a fazer desde o... Da página 62, né? Dos Candis, né? Ah, tá. Peguei o N4 para poder... Ah, é porque antes é N5? Antes é N5. Ah, tá. Entendi, entendi. Eu estava na dúvida por que você começou do meio do livro, nada porque o N4 é daqui para lá. É porque, na verdade, eu comprei esse livro, mas eu nunca usei ele. Eu compro os livros, quando eu vejo, eu compro, compro com vários livros aqui acumulados e eu nunca uso todos, né? Deixa eu ver aqui, então, a 4. Kirei... Kirei na... Kirei na... Na, na, na... No... Tegame é carta? Tegame é carta. Nafkanin, tegame, haitei, machi, tá? Tegame é carta. Tegame é carta. Aqui, agora eu já sei, né? Aqui que a hagake é cartão postal, certo? Então, um é fruto, mas eu errei, um é fruto, dois, três, quatro, tofa, tofa. O que é esse de tofu? É tofu. É tofu de comida? É, é porque está em hiragana, né? Então, pode ser várias coisas, né? Mas, quando eu penso em tofu, eu penso em queijo de soja. Tá. É, vamos de trás para frente, para a gente entender essa frase melhor. O que é haiteimashita? É, entrar? Não, isso aí está querendo dizer que a coisa estava dentro. É o teimashita. Ah, é, imashita. Né? Teimashita. Então, tegami, o que é tegami, você falou aí? Carta. Carta, né? Então, tegami ghaiteimashita significa tinha uma carta dentro. Bom, do selo já não é. É, vamos cortar o selo. O selo já não é, não é verdade? Não é. Tegami ghaiteimashita. Aqui, porque eu não sabia o que era, né? Mas cartão postal não vai ter uma carta dentro de um cartão postal. Não vai, né? Então, a gente pode cortar isso e isso. É a um, só que eu não sei porquê. E o tofu a gente corta também, porque não vai ter uma carta dentro do tofu, né? Lembra que era a um? Futo. A um não entendeu. Eu sei que é a um, mas eu não entendi. Futo. Aqui, ele apareceu aqui em cima. O que era a futo? Ele apareceu na questão anterior. Não apareceu? Aqui, ó. Era o número 3. Ah, é a time envelope. É, né? No open. Então, é esse mesmo. Então, Kirei na futo no中に Tegami ghaiteimashita. Kirei na futo no中 ni Tegami ghaiteimashita. Né? Yamashita-san wa Karadanu? 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 três, na quatro. Jumbo, é esse o plantio? Ah, perdão, perdão. Eu escrevi tem que, que era o de baixo. Jumbo. É esse. Preparativos. Tipo, eu estava olhando as opções de baixo. Da questão de baixo. Que bom. Que monte. Porque esse guai é um... Esse guai é... Então. Você, você já olhou no dicionário o significado de guai? Não. Então, né? Guai é condição, estado de saúde, né? Então, quando você fala que é karadanoguai, karadanoguai significa que é o estado do corpo. e você fala que karadanoguai gawarui significa que você está passando mal. Então, essa frase seria yamashita san no... Karadanoguai gawarui soduis, parece que o yamashita san está passando mal. Ah, que legal. Assim, não, não assim que... Passando mal. Nossa, que legal. Bom, você... Kimoti tem a ver bastante com... Como mais é... Kimoti warui a gente usa também, né? Para falar que está... Kimoti warui significa... Kimoti warui significa que você está enjoado. Kimoti warui. é porque é o seguinte, Kimoti é sentimento. Kimoti. Sim. Né? Se você fala kimoti warui significa que você está enjoado ou enojado. Então, você pode estar de verdade enjoado, tipo, tchuto kimoti warui. Ou você está com vontade de vomitar, sabe? Você comeu alguma coisa ou de repente você entrou no brinquedo que você se sacudiu. Tchuto kimoti warui. aí você pode dizer que você está assim. Mas quando você vê uma coisa que você acha horrível, sabe? Se você vê uma coisa que você acha horrível, tipo, que você discorda totalmente da atitude de uma pessoa, por exemplo, ai, que nojo esse cara fazendo isso. Você pode... Ah, é. Isso eu já ouvi bastante em anime também, né? Você também pode falar kimoti warui. Não é muito usado esse, né? Em relação por causa da etiqueta do Japão. É, depende com quem você fala, né? Aí você usa kimoti warui. Né? Mas se você vai falar que você está se sentindo mal, você fala que é que você está com guai gawarui, né? Karada no guai gawarui. Karada no guai gawarui. O kibun, o kibun, você pode falar kibun gai kibun gawarui, só que kibun é é o seu humor. É o seu humor. Se você fala kibun gai eu estou de bom humor. Kibun gawarui está de mal humor. Esse kibun é. E o jumbi não é, né? Karada no jumbi gawarui só se ele fosse, sei lá, um robô, né? Karada no jumbi. É, esse aí eu já descartei na hora, mas acabei usando um kimoti warui mesmo. Eu errei. É esse aqui. gawai. Karada no gawai ga warisho desu. A outra acertei acho que realmente está faltando vocabulário, né? Isso aqui. Aite Aite no de Karada no de Aita no de Karada Botar uma vírgula aqui. Karada ga Karada ga atatakaku narimashita Ata Ficou quente Ficou quente, né? Narimashita Isso. Ficou aquecido, né? Atatakaku narimashita A opção A opção 1 é Oba A 2 é Furo 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 Stovo 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 É 4 É Dombom Acho que não sei o que significa nenhuma das coisas por isso que eu Nem Furo Entra Acho que não Não estou lembrando Furo Ou Furo Ah Eita Então é esse mesmo É esse aí mesmo Furo Que é a banheira, né? Putz Se a bosta tivesse em candia Eu ia acertar Furo Ó Furo Ni haita No de Como eu entrei na banheira Karada ga Atatakaku Narimashita Meu corpo ficou Aquecido Né? Ai, que bonitinho É Ova Ova É Eu até olhei aqui no dicionário Ova Pode É É uma coisa que cobre Over Over Alguma coisa E não é muito específico É Pode ser várias coisas Esse Ova aí É Não seria de qualquer forma Porque o verbo que está usado aqui É raita, né? Eu entrei Eu entrei Né? Furo Eu entrei em algum lugar Então tem que ser alguma coisa que dê pra você entrar Né? Estoubo Estoubo É tipo um aquecedor Mas é um aquecedor portátil Estoubo É um aquecedor portátil Estoubo É, mas ninguém entra no aquecedor, né? Exatamente E o 4 O Dumbo É o aquecedor fixo Tipo ar-condicionado E você não entra nisso também Então a única opção aqui É o furor, né? E você não entra no aquecedor